E faltando menos de um mês para os 200 anos da independência do Brasil, foi realizada no Palácio do Planalto a inauguração da exposição alusiva ao bicentenário. A história da independência do Brasil em exposição, para ser lembrada pelos brasileiros e que mostra personalidades importantes. A exposição sobre os 200 anos da independência do Brasil vai ficar aqui no saguão do Palácio do Planalto até o dia 15 de novembro. Nesse último dia, quando terminar a exposição, o livro de visitantes será guardado na caixa do bicentenário da independência. O presidente Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro abriram o evento com as assinaturas no livro de presença. Teve também a inauguração da caixa do bicentenário. Em seguida, o presidente percorreu a exposição que traz em painéis a linha do tempo desses dois séculos de história. As peças mostram por onde as batalhas passaram, terminando em 7 de setembro de 1822, com o grito de D. Pedro às margens do Ipiranga, no estado de São Paulo. Quando o Brasil se libertou do domínio da coroa portuguesa. É um ano de reflexão, de nós aqui fazer voltar às nossas mentes o que os nossos antepassados fizeram por nós. Momentos difíceis que a nação passou ao longo desses 200 anos e que nos legaram esse grande espaço de terra chamado Brasil. O bicentenário da independência é comemorado pelo Poder Executivo, baseado em três pilares. Liberdade para cada brasileiro, soberania para a nossa nação e independência para todos. D